E para quem escolheu o destino para passear no período de carnaval, mas não comprou a passagem, corra que a previsão de procura por bilhetes de viagem para este ano é quase 25% a mais que no ano passado. Às vésperas do carnaval, o movimento na rodoviária de Governador Valadares estava preguiçoso. Para quem estava, a procura por passagens quase não tinha filas no guichê. A Avanilde comprou a passagem e preparou o passeio com antecedência. Está muito bom, estou indo para a praia grande, lugar muito bonito, muito gostoso, tranquilo. E lá a gente fica sabendo os lugares mais para a gente ir, né? Passear. A Luane aproveitou a folga para voltar para casa e passar um carnaval mais tranquilo. Eu estou indo para a minha cidade, Viginópolis, lá em interior. Procuro mais uma festa mais junto com a família e tudo mais. De acordo com o especialista de mercado de uma empresa de transporte interestadual, a procura por viagens deve ser 24% maior que o ano passado. O Michael explica que o embarque deve intensificar a partir de sexta-feira. Horários extras foram disponibilizados para atender a demanda. No carnaval do período do dia 9 até o dia 14, a gente tem uma estimativa de transportar, em média, 4 mil passageiros. A gente teve uma abertura de 31 horários extras nesse período, 24% acima do horário normal, o horário que a gente tem diário, que é em média 3 a 4 horários saindo de Governador Valadares para Vitória. Então a gente passa de uma média de viagens por dia de 3, aumentando para 5, 6 horários a mais durante o dia. E os principais destinos procurados aqui é Vitória, Guarapari, Conselheiro Pena, Colatina. E as conexões que a gente faz, que o cliente vai até João Neiva e aí ele segue para o litoral da Bahia, como Porto Seguro, Salvador, Ilhéus, esses lugares. Na estação ferroviária, o chefe de trem explica que os bilhetes estão praticamente esgotados, tanto para Belo Horizonte quanto para o Espírito Santo, o destino que sempre esgota primeiro. Nesse período de carnaval, a gente já está com algumas localidades com passagens esgotadas. Por exemplo, saindo de Governador Valadares e indo para Cariacica, que é na região da Grande Vitória, já está esgotado até a quarta-feira de cinza. A gente ainda tem algumas passagens disponíveis para quem quiser ir para Belo Horizonte no domingo e na segunda. Mas, tipo assim, já estão quase esgotando. Então, quem quiser ir para Belo Horizonte nessas datas, domingo e segunda, quanto antes comprar a passagem, quanto antes garantir, mais chance de conseguir. Mas já estão quase esgotando também. E o mineiro perde trem? Acontece de perder o trem. Acontece de mineiro perder trem, sim. Capixaba perde trem, mineiro perde trem, isso acontece. Nesse caso, a pessoa faz o quê? A pessoa tem o prazo de um ano para fazer a remarcação da passagem. Cada pessoa perca o trem, a pessoa tem o prazo de um ano para remarcar a passagem. Só que tem que ficar atento à disponibilidade de passagem no dia. Vamos supor, a pessoa perdeu o trem hoje, já quer marcar para amanhã, se amanhã não tem disponibilidade, não consegue fazer essa remarcação. O Wesley veio com a cara e a coragem e, por sorte, conseguiu comprar a passagem para hoje. Vou viajar hoje, agora, daqui a duas horas. Na cara ou na coragem? Na cara ou na coragem. Só um meme, as malinhas, estou indo. Uma bolsa só também. E tchau. E tchau.